Olá, meus queridos, minhas queridas. Hoje eu vim, justamente na segunda-feira, fazer uma coisa muito importante, que é limpar o box do banheiro. Limpar o box do banheiro não é para qualquer um não. Já usei cerveja, já usei sapole, já usei sabão de coco, já usei detergente, já usei mil e uma coisa. Alguém merece ficar lá o tempo todo naquele banheiro, esfrega aqui, esfrega lá e não vê resultado nenhum, né? Esse daqui é o famoso Bombril. Olha, esse produto aqui faz um milagre no box. O interessante é que ele não risca o vidro do box. É uma beleza, gente. Vou mostrar para vocês como esse box está. Eu deixei ele assim bem sujo mesmo, para vocês terem uma noção como que ele fica depois que eu usar o Bombril. Eu vou mostrar o antes e o depois. Tenho certeza que se vocês usarem o Bombril, vocês vão adorar. Não gasta tanta água, não gasta produtos químicos, não cava com as mãos, porque tem os produtos que a gente usa. Detona, né? Tem que usar luva, porque eles são super fortes. E um pedacinho de Bombril, gente, dá para limpar bastante. Ele rende mesmo. E eu espero que vocês gostem. Gente, olha a situação desse, coitada. Tá feio, né? Mas vai ficar lindo. O seguinte, o vidro tem que estar seco, super seco. E daí, você vem com ele aberto já assim, pega e vai passando. Passa, 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 passa. Pronto, vamos enxaguar, né? Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. Essas manchas não são do vidro, são manchas do desenho do próprio azulejo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo com nova novidade. Vamos lá. Pronto, vamos lá.